Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você está encontrando as chaves PIX cadastradas dentro do PicPay. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo PicPay aqui no meu dispositivo. Logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, vai estar vindo aqui em cima do seu nome de usuário, aperta em cima, vai ter aqui as configurações do seu aplicativo, o nome de usuário também e várias outras opções. E você vai estar procurando aqui dentro pela opção que vai ter minhas chaves, está aqui embaixo com o nome PIX, aperta em cima. Logo após isso, espero carregar e já vai ter aparecido todas as minhas chaves PIX cadastradas aqui dentro do PicPay. Então é uma configuração bem simples e uma função que você está encontrando no seu aplicativo sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.